No último final de semana, a região central foi palco do primeiro passeio inclusivo pelas ciclovias de São Paulo. Veja na vídeo reportagem de Renata Falzone e Murilo Azevedo. Por decreto do prefeito, desde o dia 14 de dezembro de 2014, todos os modais ativos podem circular pelas ciclovias da cidade. Dessa forma, cadeirantes, skatistas, patinadores, ciclistas em bicicletas elétricas, aqueles em triciclos de carga e até carroceiros, compartilham livremente os atuais 227 quilômetros de estruturas cicloviárias de São Paulo. E para reforçar essa facilidade aos que se locomovem sem motor a combustão pela capital, a prefeitura organizou o primeiro passeio inclusivo pelas ciclovias neste último domingo. Para andar na calçada é muito difícil. Que nem onde eu moro, não é nada adaptado para a dificuldade. Eu tenho que andar na rua. Além de serem ruins, tem muita gente. Para passar é um sufoco. Agora com a liberação na ciclovia ficou uma beleza. Eu, por exemplo, venho para o centro todos os dias. E todos os dias usa a ciclofaixa. Tem que ser para todo mundo, né? O ciclista quer dividir esse espaço. Com os cadeirantes, o pessoal que pratica esporte. Eu acho que tem que ser. A gente precisa desse espaço e pode ser dividido. Tem que ser dividido. Mas sem esquecer que o ideal mesmo são calçadas acessíveis. Mas enquanto não temos as calçadas, eu acho que é um grande avanço podermos circular pelas ciclovias. Porque nós temos o direito de ir e vir em todos os lugares.